18 músicos consagrados pelo Top dos Mais Queridos homenagearam, na noite de sexta-feira, em Luanda, à figura de Mangushi, o poeta maior e fundador da nação angolana. Os artistas fazem parte do leque de alguns vencedores do concurso Top dos Mais Queridos, realizado pela Rádio Nacional de Angola, que nasce formato especial em homenagem ao centenário de António Agostinho Neto, reuniu ainda a dança, teatro e a poesia. Acompanhado pelo público que encheu a sala, os poemas de Neto, imortalizados pelos artistas que passaram pelo palco, tomaram conta das emoções dos presentes. Dentre os vários artistas destacam-se Dom Caetano, Adeus à Hora da Largada, Gabriel Chiema, Meia Noite na Quitanda, Mito Gaspar, Renúncia Impossível, Pai Fuidi, Caminho do Mato, Euclides da Lomba, Mangushi de Glória, Itabonta, Oeleneto, Otunan e Endi, que deram a conhecer e recordar aos presentes a Sagrada Esperança de Agostinho Neto. Já no final, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, referiu que a homenagem ao poeta maior deve acontecer todos os dias, por ser uma figura da história de Angola, que deixou o legado em que todos os cidadãos se devem rever. É graças a esse homem que nós, hoje temos o país que temos, que inscrevemos Angola no contexto das nações, como sujeito do direito internacional público, portanto a homenagem a Agostinho Neto deve acontecer todos os dias. Por sua vez, o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas Albino, referiu que a homenagem foi merecida. Isto é uma homenagem merecida. É preciso que aquilo que foi expressado hoje, cantado, em poesia, possa representar, sobretudo, este manancial de patriotismo para a nossa juventude. Para o artista David Caracol, o importante não passa apenas pela exibição. Também pensar que isto vai sair e vai ser como uma informação para todos os jovens, estudantes e a sociedade no geral, sobre quem foi Neto. Já o músico Santos Católico considerou o ato como um momento de reflexão. Porque o que ele fez, ele não sabia, se calhar não sabia o que estava a fazer, mas o que ele fez, hoje em dia, serviu para o angolano, ou a África, servir naquilo que ele, de facto, escreveu, fez, em prol do desenvolvimento da África de uma forma genérica. Para o presidente do Conselho da Administração da Rádio Nacional de Angola, Afonso Cabral, foi um compromisso da Rádio Nacional de Angola fazer uma homenagem à dimensão de Neto. E então, temos que considerar que Neto tenha sido uma pessoa de grande dimensão para que, hoje, nós possamos ainda pensar Neto. O Top dos Mais Queridos é uma iniciativa cultural da Rádio Nacional de Angola que visa premiar as músicas de cantores individuais ou de bandas, mas ouvidas nos seus canais, envolvendo os ouvintes pela votação no processo de seleção das canções em concurso. Legenda por Sônia Ruberti